Vem na rua, eu e casa, naquela casa, naquela casa, naquela casa, na minha casa, hoje a gente larga Piquela garganta passa, vai te acordar, tá na cama ferrada E a noite ferrada, esperando o pé espedal Piquela garganta passa, vai te acordar, tá na cama ferrada Esperando o pé espedal Piquela garganta passa, vai te acordar, tá na cama ferrada Tchau, tchau.